Cá estamos aqui, eu e Cadu, Cadu e eu, Cadilson de lado dessa vez, porque vamos avaliar nesse Tribunal Superior da sua breja, o que? A sua breja, dos inscritos, das pessoas que tem esse Desprendimento, das pessoas que gostam de ser julgadas, as pessoas que tem coragem, mas ao mesmo tempo que querem receber um feedback bacana sobre a sua cerveja, principalmente por pessoas que não conhecem você, por pessoas que não estão lendo rótulo, né? São pessoas isentas, exceto quando é a Sour, que aí o Leandro não é isento, mas... Eu gostava quando eu era isento de imposto de renda, era bom demais. Era bom, né? Não pagava imposto. Pagava nada. Era muito bom, eu mergulhava, batia no peito, falava, ixi, eu sou isento de português. É, bons tempos. Vamos declarar várias notas aqui das cervejas que vamos avaliar. Então, a dona Alça separou três exemplares aí que estão duplicados, ou seja, a pessoa mandou duas garrafas lá para o Cadu, para a gente poder gravar junto, nesse modo novo normal, e é isso, é isso. Falta pouco, relaxa. Exatamente, bora lá e vamos beber, que logo, logo a gente está tomando junto. Olha o barulhinho, ó. Ah, que isso aí. Eu esperava um barulhinho, é... Tem muita propaganda. Dourada, gente. Dourada? É, é que eu comecei a servir aqui, mas é um âmbar, né? É âmbar, mano. Você falou dourada, eu quase tomei um susto aqui. O começo, o começo, estava dourado, agora que juntou tudo, estava vermelhado. Olha que punheta. Tem um torrado. Eu não aguento, eu não aguento ver essas coisas, nossa. Você punheta mesmo, né? Você não aguenta. Nossa. Ah, em qualquer lugar, em qualquer hora, na hora que eu vejo, quando vai ver, está lá o Leandro, lá. Tem um café com leite aqui, mano. Tem um toffee bem forte aqui, torrado bem agudo. Pela cor, eu acharia que era uma Red Ale, mas esse torrado subiu, hein? Tem, está bem forte. Usou malto especial, bastante. Agora deu para sentir um caramelo, mas está bem oxidado, hein? Tá. É, lembrou um pouco um cold brew até, né, querido? É. Lembrou bastante. Aroma, cafezinho, pó. Eu não sei se é o que está assim, não, cara. Deixa eu ver. Ô, faz seu perfume aí, que você gosta. Não estou fazendo. Está um pouquinho, mas não está, não. Não está extremamente oxidada, não. Ela, ó, eu pego um parafusozinho travando na garganta. Porque eu achei que... E ela não envelheceu bem. Ela não foi bem acondicionada no sentido do momento do envase. A gente acondicionou muito bem. Sim. Muito bem, inclusive. O problema aqui que eu senti é... Está um pouco adstringente, né, cara? É, ela tem uma secura final e dá uma radinha. Mas é por causa desse excesso de malte especial aí. Falta malte base, né? Por isso que a base dela é um pouco estranha de corpo. Ela é... Eu não sei. É. Parece que ela faltou malte, mas ela não falta, né? Porque o tipo de malte... E compensou no caramelo? No torrado? Acho que foi. Mas está gostosinha, não está ruim, não. Ela tem um adocicado, Cadu. Ela tem um adocicado. E o amargor também. Esse amargor está meio fora para uma Red Ale. Será que... Será que é a American Brown Ale? Que Brown Ale, mano? Não, às vezes o cara errou na cor, velho. O perfil está mais de Brown Ale do que o Uber, né? A gente não pode sair avaliando pelo estilo. Tem que fazer as teorias do que o cara tentou fazer. E às vezes não conseguiu. Bom, se ele tentou, errou. Mais provável que isso ia ser uma American Brown Ale. É, porque o amargor está muito acima, né? É. E eu acho que é uma Brown Ale Ale mesmo. E ela é um pouco alcoólica. Estou sentindo aqui, cara. Ela não é tão levinha assim. É, então. Isso que eu achei estranho, né, cara? Porque a sensação de corpo é baixa, mas tem um teor alcoólico. Tem. E eu acho que ela secou muito. Sei lá. Como o Amber Ale, ela envelheceu muito mal, cara. Eu acho que ele foi em questão da rampa também, né, cara? Precisa de um pouquinho mais de rampa para o corpo ficar um pouco mais alto, né? Envelheceu tão bem quanto um fumante de dois maços por dia, sabe? Por isso que tem uma leve cinzeirinha aí. É, uma leve torradinha. É. 3.2. Dois, ó. Dois? Ela não... Pelo menos a que eu peguei aqui. Ela estava oxidada. Esse torrado está muito fora para uma Amber Ale e para uma Arch Red Ale. É, eu não sei. Eu preciso descobrir o que é. Me dá um estilete aí. É, agora você quer estilete, né, safado? Não, mas precisa, porque está com uma fita aqui que não sai na mão. É, na hora de zoar o Leandro. Não, mas o programa é que você, nem com alicate, você não sabe nem usar alicate de pressão, rapaz. O que você está falando? Eu aprendi, eu aprendi. Aprendeu? Fez o curso do Senai. Índia Paisley Ale. What the fuck? O que é? O que é Paisley? Paisley? Chocolate. Hum... Eu sei, é isso. Abri agora. É uma Índia. Marque de chocolate. Luiz Filiz Lopes de Itatiba. É uma Brown Wipa, velho. Brown F.A. Então está uma mais próxima do que eu falei, do American Brown Whale, que é o que eles falam de Brown Wipa aí, né? Só que é um pouco mais manipulada. Acompanho o canal Cerveja Faça Há algum Tempo. Aprendi a fazer cerveja assistindo os vídeos do canal. Estou mandando mais dois exemplares da minha sexta e sétima abraçada. Faço levas de 10 litros, prime na garrafa, uso o frigobar para fermentar a cerveja. Essa é a minha primeira IPA. Coloquei o nome de Índia Paisley IPA. Tentei fazer ela mais escura. Quase uma Brown IPA. Usei lúpulos Cascade Cashmere. Segui o conselho de vocês e fiz lupulagem mais tardia, a partir de 30 minutos. Também fiz um pequeno dry hopping. Pequeno e dry hopping não combinam na mesma frase. Isso não existe. Melhor não gastar dinheiro. É, experimentei entre 18 e 20 graus, usando devedura M44. Gelatina para clarificar, pô. Daí, claro, ficou bastante. Mas perdi, percebi que ficou muito sedimento no fundo da garrafa. Não tenho certeza se envasei levedura junto. Ah, cara, aqui não tá, tá, tá controlado. Aqui a gente só serve o comecinho. A gente serve um copo pequeno para avaliar. Não serve ele inteiro. Enfim. Mas cerveja que é prime, você não serve o fundo, cara. Esse torrado veio de um mal de chocolate, tá? Para fazer uma brown IPA. Mas eu acho que não encaixou tão bem. E nem é um estilo que merece ser encaixado, porque é muito esquisito. Coisa que eu acho que só americano faz, cara. Porque, assim, pelo menos não vi pegar e não gosto, cara. Faz uma brown way. Faz uma American brown way. Fica mais gostoso. Aqui você não fez nem uma brown way ou nem uma IPA. E, apesar da levedura ter ido bem, ficou essa coisa meio estranha de corpo. Não foi, velho. 6.8 de álcool, 50 IBU. Cara, se tirasse esse chocolate... Ah, só tem 1% de chocolate, acho que eu acho. Se colocasse um pouquinho mais de aroma e tirasse todo esse chocolate, ia ser uma IPA. Esse torrado, é. Se tirasse esse chocolate, ia ser uma IPA bem interessante. Mas pequeno e dry hopping não combinam. Vamos lá. Temos uma petuzinha, uma petuzinha. Olha que delícia. Vai, tomara que não esteja grudada, né? Porque quem tem trauma, tem medo. Essa aqui tá com uma carbonatação legal. Saiu até um arzinho. Encheu até a boca. Nossa, olha. Tem fermentação de levedura belga, né? Olha. Nossa, dourada, hein? Gente, glória a Deus. Carbonatada, punheta. Meu Deus, que coisa linda. Eu não consigo. Eu não sei se eu paro de servir punheta já ou punheta depois. Vai, já começa a punhetagem. Nossa, mas ela é um dourado intenso, quase âmbar, né? Um cobre. Meu Deus, isso aqui tá... Peraí. Nossa Senhora, que coisa. Banana. Banana tem um chiclete, né? Fala direito. Vai, Débora, fala. Chiclete. Exatamente. Cara, dá pra sentir um toque de malte também, caramelo? Cara, e pior que assim, tá com um bubblegum, mas não tá um bubblegum de quando tá estourado, né? Cara, a espuminha deu uma morrida, mas ok. Eu acho que é uma Belgian Pale Ale. Porque ela tem um amarguinho. Tem um amarguinho. Tem um amarguinho. Ou uma Belgian Amber Ale? Não, acho que é Belgian Pale Ale. É, deve ser uma Belgian Pale Ale, porque tem amargor. Ou foi uma Pale Ale que estressava a levedura e deu essa esterificação absurda. Não, não, isso aqui é a levedura belga. Isso aqui é tipo uma T58 ou uma mangrove. Não, eu acho que é até mangrove só. Mas cara, que brincha gostosa, velho. Ó. Tá gostosinha. Uma pequena olhinha da zoeira pros senhores. Belgian Pale Ale. É a Pale Ale mais barata de ser feita, porque você coloca só um pouco de lúpulo pra dar amargor e o Dry Hop é a levedura que faz. Tcharam. O aroma de lúpulo é a levedura que faz. Exato. O Dry Hop vem na fermentação, você nem precisa se estressar com isso. Rende mais. Enfim, você tem que gostar de aroma de levedura belga, né? Porque Dry Hop, eu não vejo o lúpulo com cheiro de banana, né? Mas tudo bem. Ou chicletes. Ficou bem banana, né? Dry Hop de chiclete. Nossa, mas pô, show de bola, cara. Isso aqui que eu penso como Belgian Pale Ale. É isso. Eu espero um pouco mais de lúpulo, né, cara? Ah, então é. É, tem isso. Talvez seja uma blonde mesmo. É, tô cascando aqui, mas é uma bonde. Três e meio. 4.3. Que delícia. A carbonatação que... Não é. Não rolou. Faz o Soft Prime. Faz o Soft Prime que você garante. Salve, Cadu e Leandro. Vi a vocês duas amostras de uma Belgian Dubel, produzida em setembro deste ano. Ah, meu cú. Com uma base Pilsen e muito Candy Sugar. A cerveja ficou com 7% de ABV. Espero que goste mais uma do nosso amigo Ricardão Maioc. Porra, cara. Acriador. Dubel? Eu não chutaria Dubel. Mas ele tem uma complexidade interessante. É... E, porra, se tem tudo açúcar, ela traz um... Eu acharia que ela ficaria mais seca, né? Então, aí tem um problema, né, cara? Porque, assim, a Dubel, ela é um pouco mais densa, né? No corpo. É. E esse Candy Sugar, acho que acabou secando ela demais. Então, ela ficou... Não, mas ela tem... O álcool, eu trouxe um adocicado pra ela. Mas o álcool tá bem inserido. Você tem 7%, 7%? Eu nem ferro nunca. Não, não. Eu vou sentir daqui a pouquinho. Quando eu querer subir na mesa. A diferença é que a Dubel, ela tem uma característica mais de banana passa, né? Não da banana banana. Tá fresca essa banana. Essa banana não passou ainda. Mas não tá ruim, não, cara. Eu só, né, faria uma rampa aí pra deixar um pouco mais denso, né, esse mosto. Deixar a cerveja um pouco mais com sensação de cor. Eu acho, sim, legal. Mas eu acho que faltaria aqui um pouco de malto especial pra uma Dubel. Eu ainda acho. Que, beleza, se você quer usar um Candy Sugar Dark e tal, bacana. Show. Use. Porque ele até ajuda você a ter uma fermentação mais saudável. Porque você vai colocar bastante açúcar. E se você colocasse açúcar normal, ia dar problema com levedura. Candy Sugar não tem tanto problema assim. Mas... Você vai usar um PoE ou um Marisotter aí pra ficar um pouco mais... Não, eu acho que é malto especial, né? Não, senão a gente não vai fazer cerveja belga com Marisotter. Porque ela fez base em Pilsen, cara. Não, mas é isso mesmo. Mas eu colocaria um Special B, um caramelinho só de sacanagem, um chocolate pra chegar na cor de uma Dubel. Porque aqui não é muito uma cor de Dubel. Por isso que... É que o chocolate tem que tomar cuidado também pra não ficar muito tostado, né? Mas uma Dubel, ela tem uma brincadeirinha meio Porter belga. Tem uma brincadeirinha isso. Entendeu? É... É que assim, eu acho que chega mais pra uma Belgian Dark Strong, né? Se você colocar um muito escuro. É. Mas eu acho que assim... Ele tem uma base muito boa. Falta corpo. Ele tem uma base muito boa. Uma receita bem executada. Agora é só ajustar pra chegar em Dubel. Daí não vai ter concurso cervejeiro que vai ser páreo pra essa brecha. Tá bom? Não, mas tá bem gostado. Tá animal. Vamos pra próxima. Essa aqui vale fechar muito bem. Próxima? Próxima não. A saideira, Cadu. Caideira. Caideira. Caiu até a garrafa. Essa daqui tá presa com... Nossa, com um estisolante. Meu Deus, ela nem para de pé. Eu tento abrir aqui e não consegui. Essa garrafa, eu tenho ódio dessa garrafa. Porque ela ficava tombando na geladeira ali toda vez. Porque não tinha como apoiar essa caralho. É que ela é twist, cara. E foi presa com tampinha que não é de twist. Então o cara colocou a... Será? Fita isolante. É, eu abri aqui a garrafa twist. Nossa. Não, eu tô tentando forçar pra rasgar a fita isolante. Tira. É só tirar, cara. Tira. Você também não tira ela. Eu me recuso. É que você gosta do povo ver você sofrendo abrindo garrafa. Vou ter que tirar ela. Vou ter que tirar essa caralho. É, tem mousse. Ou você quer ordenhar essa aí também? Nossa, o tamanho do cordão umbilical. Bem bonitinho, hein? Tem uma leve turbidez. Mas tem um cheiro estranho, cara. Você lavou a mão, Cadu? Eu lavei, mas tem um bueirinho aí. Tem um... Tem um Ledmer Capitano. O que que aconteceu aí? Não, continua aí. Você morreu? Nossa, tem mesmo, hein? Tem um bueirinho, velho. Tem um bueirinho, eu tô falando. Tem um aí e tem um aqui, cara. Eles estão conectados pela mesma cerveja. É o mesmo duto. Ou esgotinho. A boca de lobo sai daqui e vai até aí. Nossa, você começa a sentir aquele cheiro bom das flores. E daí você vê que ela tá plantada num esterco. É quando você joga o bom ar, né, cara? Mas não resolve. Não resolve. Vamos lá, vai. Nossa, ela é seca de tudo, hein? Eu perco que ela tá gostosa. Pior que ela tá gostosa. Mas ela é bem neutra, assim, de sabor. Até o aroma do lúpulo não aparece no sabor. Não, então esse Mercapitano acaba matando, né, cara? Tem um pouquinho de lúpulo, mas você vê esse cheiro. A não ser que seja crisântimo, sei lá, alguma flor aí. Já passamos dessa fase. Ah, dá pra sentir um amargor de fundo, um amargor bem ajustado. Será que era um floral, mano? Isso aí? Eu não sei. O amargor tá muito bem encaixado. Que delícia. Vamos ver se ele é volátil, vai. Vamos ver se ele sai. Vou torcer pra isso ser um floral, cara. Um lúpulo floral. Mas tá forte pra caralho. Não, não, não tem, não. Dá pra sentir aquele toque. Até um sufurosinho de fundo. Que pena, hein? Mas isso aqui é o começo ainda. Tá muito suave. Eu acho que, vai, quem não é muito especialista... Não que a gente seja especialista, talvez, educador, não sei. Não pegaria. Uma pessoa comum não pegaria isso aqui. Ia falar, pô, tá gostosa. Ah, tá com um cheirinho aí diferente. Eu cheiro, primeiro, tem muita gente que nem cheira a cerveja, né? Se não tivesse cheirado, não ia nem perceber. E no aroma, tem muita gente que vai associar a outra coisa, então. Vai. Ah, assim, tá bem gostosa. Eu acho que ele quis colocar um pouco mais a pegada de lúpulagem nela. Mas aqui tá muito fraquinha. Mas, assim, bacana. Eu acho que é uma... Ah, vamos chutar IPA, porque o pessoal só tá fazendo IPA. Você acha IPA, talvez, né? É. Não sei se é uma IPA, mas... Eu ia falar uma fecha IPA, pra mim... Não, é isso mesmo. Não tem aquela música que fala, cuide bem do seu amor? Então, cuide bem da sua garrafa. Cuide muito bem. Deixa essa tranqueira de molho no vênish. Depois você enxágua. Depois você deixa de molho no iodo. Depois, pra finalizar, mete um álcool 70 e tal, os guichozinhos. É isso. Garrafa tem que cuidar, mano. Tem que cuidar. 2.7. 2.9. Eu ia dar 3, mas, cara... Se não fosse esse aroma aí, eu acho que ela estaria até acima disso. Mas incomodou, mano. Infelizmente. Fala, Leandro Cadu e Dona Onça. Me chamo Matheus Frech. Mora em Ibirama, Santa Catarina. Segue a receita da minha APA. Quinta braçada. 5.7 de álcool. 30 IBU. Lúpulos Magnum e Amarilo. Ah! E, Leandro, respeita a terrinha da Catarina Sauer. Eu respeito a terra. Só não respeito muito estilo. Mas é isso, cara. A cerveja em si está legal, né? Com uma APA, mas cuidado aí, provavelmente no envase, que deu a sua flavor aí, que acabou atrapalhando a experiência. A breja parece ser bem legal. Quinta braçagem, parabéns. E o rótulo é bem de cerveja lá do sul, bem de colono, né? Então encerramos mais um episódio impressionante. A nossa dedicação, resiliência e força, fé, foco, para manter esse quadro durante tanto tempo. O quadro de propaganda política aqui, força, foco e fé. Isso aí todo mundo fala. Até coach. Coach é o que fala isso, né? Coach fala. Cadu, por que a gente não lança um coach cervejeira? A gente fica dando mensagens motivacionais aqui no programa. De frente com cervejeiros. Então, próximo episódio duplo, a gente vai fazer o coaching cervejeira. Se prepare. Pode cobrar. Vamos ver. Quero ver. Um abraço. Pode cobrar, depois o povo cobra e você fica bravo. Não, eu vou cobrar. Cadu, pode cobrar das pessoas, ou se coach. Ah, tá bom. É isso, um abraço. Boas brejas, até a próxima. Se você quer participar, leia a descrição. Vai ser ótimo receber sua breja. Ok? É isso, mano. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti